E olha gente, fim de ano a gente costuma exagerar um pouco com a comida, não é verdade? É festa aqui, festa lá. Encerramento 1, encerramento 2 e assim vai, né? Pois é, mas pra quem tem doenças ligadas à alimentação, como diabetes, por exemplo, isso é um perigo. Por isso, amanhã vai acontecer um mutirão, no qual médicos, Joinville, vão atender de graça os diabéticos. Vão realizar exames e dar dicas de como viver melhor. Uma bela iniciativa que é tema do nosso quadro Boa Gente. Olha só. O envelhecimento da população, a mudança dos hábitos alimentares e principalmente a falta de prática esportiva. Esses são os principais fatores para o avanço do diabetes. Um em cada 11 joinvilenses com idade acima dos 18 anos tem o diabetes. Aqui na cidade, são quase 25 mil pessoas com a doença. O que mais preocupa os médicos é que quase metade dessas pessoas não sabe que são diabéticos porque nunca fizeram o exame regularmente. E dos que fazem o exame e sabem que tem a doença, um terço não está fazendo o tratamento adequado. Quando o tratamento não é feito de forma adequada, o diabetes pode ser fatal. Acompanhe essa imagem. Desse lado é o campo de visão de uma pessoa normal. Já nesse outro, você percebe que a foto não está completa, faltam alguns fragmentos. Esse é um indício de que a pessoa está com retinopatia diabética. É a perda da visão. Rogério Cavaleiro está cego por causa do diabetes descontrolado. Hoje precisa ter aula de bengala para reaprender a se locomover. Esse aí, pronto, acabou o mundo para mim, tudo. E o que eu vou fazer? Sem trabalhar, agora cego. Histórias como essa do Rogério Cavaleiro são mais frequentes do que você pode imaginar. Todo mês, no consultório do oftalmologista Evandro Rosa, pelo menos 10 pacientes descobrem que perderam a visão por não tratar o diabetes. Eu atendo em média 10 olhos cegos pelo diabetes por mês. Então, são pessoas que, às vezes, fatalmente, ainda chegam para mim com os dois olhos cegos pelo diabetes, que é extremamente lamentável. Alguns não, perdem um olho, eles se dão conta que o diabetes é grave e vão procurar tratamento. Mas alguns não, quando chegam para nós já estão com os dois olhos cegos. Na Semana Mundial do Diabetes, a Sociedade Joinvilense de Medicina se mobiliza para realizar um grande mutirão. De acordo com o oftalmologista, 25 médicos e 50 voluntários estarão atendendo gratuitamente amanhã. Todos os diabéticos que estiverem aqui serão submetidos a exame de glicemia, mas ninguém deverá vir em jejum. Isso é importante porque o diabético, se ficar em jejum, pode passar mal enquanto aguarda o atendimento. Então, serão submetidos a exame de glicemia, pressão arterial, medida de estatura, peso e para termos a ideia do IMC. E o mais importante, ao final dessa fila farão um exame de fundo de olho. Esse exame de fundo de olho vai poder permitir estadiar o quanto a diabetes está danificando o seu organismo.